A formatura da etapa 2017 do curso de musicalização do Instituto Viva Bragança encerrou na noite desta terça-feira no prédio do Instituto localizado no centro de Bragança. No evento, os 14 contemplados se apresentaram aos familiares presentes tocando instrumentos musicais como o violino, flautas, e violão. Os estudantes do Instituto são pessoas de baixa renda e matriculados em rede pública de ensino. No ato, eles receberam o certificado de participação. Novas inscrições serão abertas a partir de janeiro para a etapa 2018 do curso de musicalização. O curso é uma parceria da Fundação Carlos Gomes e Instituto Viva Bragança, com apoio do vereador Rivaldo Miranda.